E aí rapazes, como é que vocês estão? Aqui é o Patifão pro NBA 2K19 da massa e estamos ao vivo jovens! Sim, o link tá aí no topo da descrição, é no Facebook, é só clicar que você vai direto pra live. Toda noite eu tô ao vivo jogando NBA 2K19, outro jogo, mas recentemente bastante do 2K19 que eu tô viciado. Então vamos lá, vamos dar umas dicas pra gente jogar aí com o Johnny Patifão, overall 87 gigante, maluco, altas enterradas, destaque do Chicago Bulls. Vamos que a história tá rolando e o bagulho é louco, espero vocês na live, é nóis! 3, 2, 1 e vamos lá, Patifão está ao vivo, o basquete vai jogar, se você viu isso aqui, muito cedo acabou de chegar. Caralho, o maluco é brabo! Olha como ele vai! É o Naruto, moleque! Chegando na área! Eita! Opa, aí ficou legal esse andar também. Esse aqui é legal. Uh, Naruto! Uh! É, moleque! A gente é muito skateiro! E aí rapazes, como é que vocês estão? Manda uns grados de porra, mano, isso aqui é basquete, bro. Bom, foi o seguinte, mano, a gente vai começar jogando, essa é a parada. Ei, qual que é? Ah, o treinador falou pra mim que ele conversou com o, com... Esse é o treinador mesmo, não é o professor do treino. Ele conversou com o treinador do time e eu vou ganhar mais uns minutos em quadra. Isso é bom, a gente tá tentando ganhar mais tempo em quadra pra poder mostrar melhor o nosso trabalho, né, mano? Deixa eu dar uma treinadinha pra ter pra que eu tô sentar, hein, mano? Eita, vai ser zoado hoje, hein? Quero nem ver. Tá, mas os alley-ups estão tranquilos. Beleza, só de arremesso que eu vou penar um pouquinho. Mas se eu pegar desses ângulos aqui... Consigo mandar os alley-ups, eita, mas... É que eu não erro, eu sou altaço, né, mano? Meu boneco é bem alto, ele é mais lentão, mas a ideia é realmente ajudar nos rebotes embaixo lá do nosso carrafão E finalizar as jogadas aqui na frente, além de fazer o pivôzão e tal, fazer umas proteçõezinhas. Eu aprendi uma técnica boa com ele, que normalmente funciona, né? Eu vou proteger na bola e mando essa girada de ombro aqui. Normalmente dá certo. Então dá pra gente fazer uns pontinhos. Nossa, agora que eu vi que a gente vai jogar contra o Golden State. Ai! Quem que eu vou marcar? Quem que eu vou marcar, irmão? Meu amigo! Vai ser foda! Prepare-se que vai ser foda! Beleza! Deu marco os cousins, ó. Tá suave. Tá fácil, mas o Bull segurou bem o resultado. Vamos tentar segurar bem aqui. Ih, já saiu na minha escada. Nossa, ele é bem mais rápido que eu, velho. É um pouco mais baixo que eu, mas ele é bem mais rápido. Quem fez a falta? Ele fez? Ah! Vamos ver se ele não fez. Nossa, velho. Jogar contra o Golden State vai ser foda! Eu só tô pensando que dá. Nossa, que da hora. Até o que ele faz com o produtor Bucalli fazendo o jogo. Ele não vai errar. Olha a chance do Curry errar um lance livre. Nenhuma. Mas a gente vai ficar aqui na expectativa, né? Que é fazer uma virada de um lance livre do Curry. Vamos ver. Pra passar o Demarcus. O Demarcus vai marcar, né? Segura. Ah, não dá. Ele tá muito em cima da marcação. Pode vir, pode vir, pode vir. Toma, Demarcus! Oh, yeah, bitches! Vamos lá. Tem que ganhar umas vozinhas. Uh, não! Muito rápido, velho! Margar, esse cara vai ser passadíssimo, irmão. Se eu passei logo, eu vou perder a bola também. Pode vir, pode vir, pode vir. O que é isso? Que passe. Errei. Não! Ah, ele tava muito marcado. Tinha segurado um pouquinho mais. Ah, não peguei. Oh! Ah, moleque! Tomou um tocão! Tomou um tocão do patifão, moleque! Respeita! Eu acho que, recentemente, a gente nunca teve um COD tão bom, Felipe. É, honesto mesmo. Mas é tempo que eu não vi um COD tão gostoso, velho. E esse COD tá muito, muito, muito bom. Nos últimos tempos, eu acho que é o melhor. Boa, garoto! Mais uma assistência. Movimentamos bem, tá indo. Já começamos, já puxamos uma latinha a ser mais, velho. Agora eu queria muito colaborar pra vitória. Lá vem, lá vem. Errou! Ih, Curry, serão! Vamos fazer o passo aqui pra eu poder me posicionar. Vambora. Eita, eita que ficou embaçada a situação aqui. Vai, meu filho, vai, meu filho! Agora já, deixa eu sair. Boa. Deu bom ainda. Segura, segura ele, segura ele, segura ele. Errou! Ah, boa, moleque! Saiu, ó, entramos, entramos, perdemos, saímos com um empate com o Golden State, filhão. No Chicago Bulls, velho, você quer sofrer? É pegar um Chicago Bulls contra um Golden State, Fifi Pass. Mano, eu já comentei dessa treta aqui, eu sou fifeiro, velho. Mas o PES tá muito bom. Eu acho que vale uma tentativa, até porque o PES tá com uma demo bem honesta. FIFA tá... Ah, eu não dei esse mole. Ah, meu Deus do céu, concentra, Patifon. Tá livre, só vai, filhão. Eu não tô nem lá de baixo, mas deu bom, porra. Mandamos uma de três aqui, pra cima dos caras. Deixa eu acertar a marcação, eu tenho que ficar mais atrás, velho. Tô deixando muito espaço pra ele passar. Ó, 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 isso não pode acontecer. Vambora, vambora, vambora. Ah, eu não errei esse passe, velho. Ele pediu, irmão. É engraçado, se a gente pede o carro erro o passo, quem perde a nota é a gente. Se o cara pede e a gente erro o passo, é a gente. Porra, aí é foda. Ah, dei mole, velho. Puta, era pra gente ter aberto três pontos com os caras agora. Erro meu. Que merda. Vambora, vambora, vambora. Vai, meu filho, passa. Vai, 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 vai. Abriu, vambora. E essa parede, moleque? Passa por essa parede, moleque. Vambora. Tem que ajudar o time, velho. A gente só quer a vitória aqui, estamos perdendo por um pontinho só. Ah, vou sair bem, velho. É, eu tô tentando abusar no pick and roll, mano. Mas tá embaçado, velho. Eu acho que o marcador é bom. Pode vir, pode vir. Vem. Vem. Deixa eu ajudar aqui, vai. Vai, vai, vai. Não vai dar. Deu. Não deu? Não deu, né? Dei mole. Eu sou muito lento, mano. Deu o comando fazia muito tempo, velho. Mas ele quase perdeu a bola ali. Mas tá dois pontos na frente ainda. Deve ter ficado na marcação dele. Deve ter ficado na marcação dele. Não dá, moleque. Ele é muito rápido, velho. Eu não vou aguentar com ele, não. Deixa eu fazer o screen pra ele aqui. Vai, 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 vai. Uh, garoto. Beleza. Precisa acertar. Precisa acertar os dois. Boa. Acertou o primeiro, o segundo normalmente acerta. Mas vamos ficar ligeiro pra pegar um rebotão ali. Show. Boa, garoto. 44, irmão. Ah, que raiva. Ah, para, velho. Ah, mano. Como assim, mano? Joguei a bola na nuca do maluco, irmão. Porra, que cabaço. Ah, recuperamos. Vamos embora. Nossa, eu perdi nota pra cacete esse tempo, hein, velho. Mais uma falta. Nossa, tá dando muito mole. Tá jogando online? Tô jogando jogos da NBA, mano. NBA normalmente é off quando é assim. Mas o jogo é 100% on, né? Porque esse personagem aqui, você vai desenvolvendo ele no bairro e tal, né? O dinheiro que você usa pra tudo, enfim. Salve, Evandrão. Feliz aniversário, meu querido. Ah, não! Deixamos o cara abrir dois pontos em cima da gente, velho. Eu não consigo, velho. Eu não consigo passar dele, mano. Vai, filho. Não dá, velho. Eu não consigo. Agora foi. Green! Mandamos um verdão pra cima dele. Aí não tem erro. Nossa Senhora! Olha de onde o cara fez essa cesta, velho. Meu Deus! Vai! Brilha, garoto! Brilha, garoto! Olha essa visão de jogo, moleque! Tem que respeitar, parça. Vambora! O time aqui tá entrosado demais, mas ainda tão perdendo por um ponto que a última escala foi de três. Mas de boa, a gente marcando direitinho, a gente recupera essa bola aí e abre um de novo. Alguém? Pegamos. Vambora, vambora. Com calma. Não pode perder essa jogada. Não perdemos. Ah, moleque! Só vamos! Mais um assiste pro Patifão. Abrimos um ponto em cima dos caras, 41 segundos. Dá pra levar esse e fazer mais um, mas tem que acelerar eles. Bota uma pressão na marcação. E a gente segura a bola depois. Abri, abri minha marcação. Não! Nem ferrando. Nem ferrando! Por que eu não posso marcar o Curry, velho? Ele me deixa comendo poeira, filho. Segura essa jogada agora, velho. Pra eles não terem tempo de fazer a próxima. Calmou. Calmou. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Ah! Velho! Nossa, o Curry ainda tá com... Tem cover! Ah! Não deixa! Não! Errou. Sai perdendo por dois pontos? Dá ainda, moleque. Dá ainda. Ah! Ah, mano! Eu não consigo isso, velho. Olha só! O cara me coloca faltando. 14 segundos e a gente perdendo por... Não tem o que fazer, mano. A gente perdendo por três segundos e a gente perdendo por cinco pontos sem a posse da bola, velho. Aí eu não tenho milagre pra fazer, irmão. Aí eu não tenho milagre. Aí não tem mágica pra ser feita. O que eu tenho que fazer? Sete pontos, mano. Com treze segundos no... Ah, velho. Sério. Stephen Curry, obviamente, foi o jogador do jogo, né? O MVP. Olha esse maluco jogando, filho. A visão. Ó. É muito rápido, velho. Tá maluco. Pode vir. Pode vir que eu vou arriscar. Não tem nem tempo pra não arriscar, não. Vambora. Vambora. Agora tem que fazer a falta, tem que fazer a falta, tem que fazer a falta. Faz a falta, faz a falta, faz a falta. Vai, 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 vai. Nóis segundos, velho. Não tem o que fazer, velho. A gente tem que puxar a falta, pedir tempo técnico. É isso, mano. Se errar é nóis. Primeiro ele vai fazer. Errou! Mais um timeout. Vamos lá. Vou tentar de novo, velho. Vou pedir e vou arremessar de novo, mano. Não vou nem pensar. Ah, mas eu queria... Vai, meu filho. Vai, meu filho. As cartas estão de brincadeira, velho. Ah, eu enrei ainda. Não ia mudar muita coisa também pra fazer a cesta, não. Ia jogar a gente pra 74. Impossível de pegar. Tentamos, tentamos, Jó. Tentamos. A gente tem coisa pra melhorar ainda, né? Mas tá suave, tá suave. Foi razoável. Foi uma partida ruim, não. Foi uma partida boa, uma partida boa. O Bulls perder tão pouco do Golden State, velho. É não? É ou não é? Ó, a gente tá... O nosso próximo objetivo da carreira é nos tornarmos o sexto homem do time, né, velho. A gente tá indo bem aí. 2.800 de fãs. Tá razoável. Acho que vai ter entrevista, hein. Não, não teve entrevista, não. Não, não teve entrevista, não teve entrevista, né? Tchau.